O grande resumir que já está connosco no Skype. Olá, caro amigo. Do Bruno. Ora, viva. Como estão vocês, meus caros amigos? Onde é que tu estás? Tudo bem, tudo em ordem. Tudo em ordem. Conta-me lá, onde é que tu andas? Olha, eu acabei de tirar a minha maquilhagem há uns segundos porque tive agora uma ação por um som que os Volca People. Estou aqui num centro comercial na Guatemala. Epá, ok. E esta mala arranjou-me um escritório de propósito assim em cima da hora para eu conseguir fazer a entrevista. Portanto, isto foi tudo assim a mil à hora. Muito obrigada. Andas em... Exatamente, obrigada. Eu queria estar aqui. Tu andas em loucura total porque nós já andamos a querer falar contigo há uns dias. Sim, a semana passada andamos no Peru. E depois na Argentina e depois se calhar vou não sei onde e vou dar a volta ao mundo e depois Guatemala. Não, espera aí. A Argentina não. Por acaso gostava. Mas a Argentina não estava incluída. Para onde é que andas a passar? Estou a fazer uma tour americana com os Volca People que durou cerca de um mês e meio e estamos agora na reta final, que é Guatemala. Vamos estar aqui seis dias e depois acaba a tour. Ok. Entretanto, também a solo. Andas aí a ser o maior também pelos Estados Unidos. É pá, vocês são demasiado simpáticos. Sim certo, sim certo. Mas, é pá, olha, consegui, portanto soube daquela audição para o anúncio da Grande Magnet e como estava em Nova Iorque, obviamente, decidir, é pá, olha, pareceu-me que aquilo tinha sido escrito a pensar em mim e eu tive sorte deles terem gostado. Ah, ele está num centro comercial na Guatemala, nós não podíamos estar à espera da melhor conexão. Ah, resumir, que não queremos poder. Vá lá, conta-nos lá o resto da história, nós agora queremos saber. Isto é tipo aquelas pessoas que contam a minha história e depois fazem a minha pausa. E fica à mãe, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar, reconectar. Já viste, ele já tem uma carreira incrível, é um dos melhores do mundo, anda a viajar. E depois, está ali um casting. Eu estou falando, acho que vou fazer este casting. Sim, já que estou aqui. Estou aqui e tal, vou tentar. É só um casting também para uma campanha mundial de uma cena conhecida, em que ele é cara daquilo mesmo. Vamos tentar saber um bocadinho mais sobre o trabalho do Rizumi. Ele tem andado pelos Estados Unidos. Ele que já cá teve, ele já exemplificou aquilo que faz aqui, não sei se, pegou num microfone e deu o show. Vocês têm que procurar no YouTube, porque está lá de certeza. Ele que é um membro, como vocês já perceberam também, de um grupo Voka People, que basicamente corre o mundo a fazer espetáculos. Estiveram cá o ano passado, acho eu, no casino de Lisboa, não sei se foram a Porta ou não. Eles viajam pelo mundo todo. É mesmo uma vida incrível. Tentamos refazer a chamada, mas não... Resumir! Vamos tentar mais tarde voltar a refazer a chamada e contar-vos esta história também de um português, mais um português que está a fazer sucesso, além fronteiras. Nunca tinha usado esta expressão em televisão. Mas sempre quiseste, sempre quiseste, porque o teu sonho é fazer o Alô Portugal. Na verdade é... É claro que é, é o futuro deste rapaz, ou não é? Vocês não sabem o que é o Alô Portugal. E dizer que estás aqui e que levas Portugal além fronteiras. É pá, é incrível o Alô Portugal, é apresentado por José Figueiras. Eu fui lá semana passada. Foste lá? Fui falar do filme. Ah, boa noite. Olha, foi vista até na África de Sol e não sei o que. Eu queria, vou é fazer o Alô Portugal. Resumir, estás aí ou não? Estou, estou. Ah, já cá está. Alô? Sim. Tu estavas em Nova York, decidiste ir ao casting. E depois? E depois? E decidiram ao casting e, portanto, fui entre as 30 pessoas que eles viram no casting, acabei por ser descolhido e lá fui eu nesta aventura para Austin, no Texas, filmar o anúncio e foi uma experiência bastante positiva. Está muito bom. Está mesmo muito bom. Tu és um bocadinho... Quando penso num anúncio, normalmente pensas numa cena de promoção à marca. Isto é um bocado de promoção quase a ti. Tu és mesmo a protagonista do filme. Tu podes usar este anúncio como promoção para ti próprio, não é? Isto é currículo. Não, é claro. É claro que vou usar isto como promoção para mim, mas obviamente é a promoção da marca. O que foi uma coisa engraçada foi quando eu fui para o casting deste anúncio e eles mostraram o storyboard do anúncio com a descrição toda. Aquilo parecia mesmo que tinha sido escrito a pensar em mim. Dizia mesmo um beatboxer de 30 anos e eu tinha acabado de fazer... Quer dizer, tinha 30 anos quando vi aquilo e diziam... Ainda por cima, aquilo tinha a data de 23 de Abril, que é a minha data de aniversário. E depois dizia que era um beatboxer que ia interagir com outros estilos de música, com outros artistas, que é uma coisa que eu pessoalmente costumo falar disso porque é uma coisa que eu gosto bastante na minha arte, é de misturá-la com outras artes, com outros estilos. E gosto, mais do que fazer uma performance a solo, gosto de misturar a minha arte com outros artistas, por assim dizer. Olha, e como é que tem sido o feedback das pessoas que já têm visto o anúncio, que já viram as imagens, como é que tem a reagir? O feedback é bom, mas também a maior parte das pessoas que contactam comigo são amigos e família, não é? Portanto, eles estão um bocado influenciados também. Não, mas... Quer dizer, desde que eu postei o anúncio nas redes sociais, no Facebook e tudo, tenho tido muito boa reação e as pessoas têm-me contactado a dizer que gostam do anúncio. E pronto, olha, e é um anúncio porreiro, teve um investimento grande da parte da marca e, portanto, eu de facto era o personagem principal do anúncio, era o... E também é um sinal de que as coisas te estão a correr bem por aí também, não é? Ficamos muito contentes de saber isso. Olha... Muito obrigado, eu também te fico muito contente. Tive sorte, tive sorte nesta audição e corrompe tudo bem. Sim, sim, apenas sorte. Ah, é só sorte, não. Essa cena que tu fazes com os barulhos e não sei o quê, é muito fácil. Se tivesse, proporcionou-me, proporcionou-me esta experiência, era... Isto é bonito, isto é bonito. ...e tudo acontecer e pronto, e aconteceu. Olha, tu és Tuga, estás neste momento na Guatemala, estiveste a fazer uma dicção pelos Estados Unidos, veis passar o Natalzinho aqui a Portugal. Vens cá em Dezembro, não é? Vou, sim, senhor, aliás. Vou estar em Portugal já dia 7 de Dezembro, daqui a pouquíssimo tempo já estou. Ih, que tal se vieses aqui? Vens cá, vou falar connosco, um carinho. Uma visita aqui aos amigos. Ai, olha, eu não escapasse. Tiago, estás aí? Veis-nos visitar ao CC? Quando vocês quiserem... Quem que ela consente? Ele deu bem, ele tem que ver. Quando vocês quiserem. Diz? Estou? Sim. Ah, agora sim. Estão-me a ouvir? Conseguem-me a ouvir? Sim. É só para vos informar que eu estou ligado à rede do Wi-Fi de um telemóvel, por isso que isto está um bocadinho... Eu estou a mover mundos para conseguir estar aqui a falar com vocês. Vem ao CC quando vieses a Portugal, por favor. Vens cá em Dezembro visitar-nos. Eu vou estar aí de 7 de Dezembro a 10 de Janeiro. Vens ao CC? Portanto, vou quando vocês quiserem. Está pronto, está feito. Ok, é o maior. Falamos contigo então quando estiveres cá em Dezembro. Muito obrigado. Tiago, aka Rizumic, da nossa parte, muitos parabéns. Muitos parabéns mesmo. Estamos muito orgulhosos. Muito obrigado. E ficamos à espera da tua visita. A visita. A visita. A visita à visita. Um beijinho grande para ti. Vem visitar-nos. Vem visitar-nos. Vem visitar-nos. Tchau, Tiago. Olha, bom trabalho. Beijinho, quer. Fica bem. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês e obrigado por me ter ido no programa. Muito obrigado. Beijinhos. Obrigada. Epá, olha, isto está... Tem que acabar com barulhos na boca, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.